Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Danilo Santos e essa é a aula 1 do curso de Cálculo N1. Bem, essas aulas, esses vídeo-aulas desse curso vão seguir a emenda de um curso de mesmo nome ofertado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? E nessa primeira aula eu vou falar sobre números reais, intervalos e função. Bem, eu não vou me aprofundar muito sobre esses conteúdos, vou só dar uma pincelada geral só para a gente fazer uma espécie de pré-cálculo até chegar de fato ao conteúdo de cálculos, né, de um curso de fato de cálculo. Já especificando um pouco mais sobre essas aulas, eu estou fazendo um curso de cálculo, então a gente vai ficar mais atento às tecnicalidades do que demonstrações, certo? Então a gente vai ficar mais atento a aplicar um teorema do que de fato de demonstrar o teorema. Então acredito que nenhum teorema aqui eu vou demonstrar. Então a gente vai basicamente ler cada teorema, entender e aplicar mais em exemplos, certo? Então eu vou fazer o curso de cálculo, como eu penso que um curso de cálculo deve ser, né, com a tecnicalidade. Não é um curso de introdução à análise. Beleza, então? Certo, então só já adiantando, essa aula tem o mínimo de adição possível, então já vão me desculpando qualquer qualquer pigarro, qualquer tosse, qualquer parada para tomar água, latidos indesejados, motos fazendo barulho. Então já vão me desculpando qualquer coisa disso. Sem mais delongue, então, vamos para a aula. Bem, antes de tudo a gente vai ter que definir, ou meio que não definir formalmente, mas meio que construir, acho que talvez a palavra mais adequada seria construir, os números reais, né, que vai ser a base de todo esse curso, certo? Então vamos definir um pouco de números reais. Bem, só que a gente vai dar uma passeada aqui por conjuntos numéricos, certo? Então qual o primeiro conjunto numérico que a gente conhece? Bem, o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais, certo? E o conjunto dos números naturais ele está associado à contagem, né? É a forma mais simples de associar o número a alguma coisa, né? Um modo mais prático até, que é a contagem, certo? Então como ele está baseado em contar os números naturais, ele é formado por esse conjunto, pelo 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? Há uma discussão entre pôr o zero ou não pôr o zero como número natural. Na verdade, de um ponto de vista formal, não tem nem discussão. Daria para começar o número natural de qualquer coisa. Você podia chamar um J e começar o Y e começar do J e assim por diante. Só basta que ele tenha sucessor, né? É baseado em sucessor. Mas aqui para efeitos a gente vai tornar, ter o conjunto naturais começando do 1, certo? A partir do conjunto naturais a gente consegue definir, construir o conjunto dos números inteiros, né? E quem seria o conjunto dos números inteiros? Bem, o conjunto dos números inteiros são os simétricos dos naturais, ou seja, todos eles tomados por um sinal de menos, mais o zero, certo? Aí nos inteiros aqui já entra o zero, beleza? E com os números inteiros a gente consegue definir os números racionais. E quem seria os números racionais? E o conjunto dos números racionais, ele é definido dessa forma, né? A gente chama ele de Q e eles são frações, né? Do tipo N sobre N com M e N inteiros e N diferente de zero, certo? Bem, até meados de 500 a.C., a escola de Pitágoras, que era a principal escola matemática, quase que tratada como religião, acreditava que só existiam números racionais. Qualquer número tinha que ser racional, não tinha mais nenhum outro conjunto numérico que não fosse o conjunto dos números racionais, certo? Então, toda e qualquer forma de número tinha que ser racional. Só que um próprio estudante da escola pitagórica, o que é que ele fez? Ele estudando o quadrado de lados 1, né? Você pega o quadrado de lado 1 e olhando para a diagonal desse quadrado, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que esse x tem que ser raiz de 2. Então, ou seja, tem um número aí que mensura essa diagonal e esse número é raiz de 2. Mas só que o que o cara fez? Com o conhecimento da época e usando os mesmos argumentos que a escola pitagórica fornecia, ele conseguiu mostrar que não tinha como representar essa quantidade de raiz de 2 por uma fração, certo? Então, o que é que acontece? Ele acabou mostrando que esse raiz de 2, ele não é racional. E isso já foi isso. Mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Com essa coisa que a matemática considerada como uma religião, o cara acabou usando os argumentos da própria religião, mostrou que existem números que não são números, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? Porque até agora tudo era número, então tudo que era número tinha que ser racional. Ele mostrou que tem um número que não é número, né? Aí deu a maior confusão, isso e aquilo. E reza a lenda como toda boa história de contradição a uma religião. Reza a lenda que esse cara foi morto e jogado no rio para que não fosse para frente essa falha, entre aspas, né? Bem entre aspas, essa falha na matemática. Só que com o avanço da matemática, deu para perceber que nem todo número ele é racional, né? Na verdade, todo número é racional. Se você pega... E tem muitos números que não são racionais, né? Se você pegar a raiz quadrada de qualquer número primo, isso não dá para ser representado por fração. Ou seja, isso não é um número racional. Então, existem também os números irracionais, que são os números que não podem ser representados por frações. E esse conjunto a gente chama, esse conjunto de... Certo? Então, quem é o número real? Então, a gente começa e constrói os números reais. Que os números reais agora são o conjunto de números, agora, teoricamente, completinhos, né? São o conjunto de números completinhos, que são os números que podem ser representados por frações e também os números que não podem ser representados por frações. Certo? Aqui, eu estou pulando um monte de formalidade para construir isso aqui, que não é o foco, certo? Mas aí, com o avanço da matemática, por incrível que pareça, com o avanço da matemática, a escola pitagórica mostrou-se que era muito... Caminhava só, né? Porque, com a formalidade da matemática, se provou até que esse conjunto dos números irracionais, os números que não são representados por fração, ele é imensamente maior do que o conjunto dos números racionais. Certo? Então, os números que não são fração são muito maiores que os números que podem ser representados por fração. Então, para completar a reta, né? Que você só tinha Q aqui. Então, para completar a reta, e Q tem muitos buracos, em um certo sentido, Q tem muitos buracos, você completa esses buracos, essas falhas, com os números que não podem ser representados por fração e aí constrói os números racionais... Os números... Desculpa, os números reais. Certo? Então, os números reais são os números que são fração e que não são fração. Claro que existem outros conjuntos numéricos, né? Você pode partir por os números complexos, né? Que você tem outro conjunto numérico. Quaternios, né? E entre outros conjuntos que aí você pode avançar. Mas, para a gente aqui, isso vai ser interessante o conjunto dos números reais. Certo? Beleza? Então, isso foi um apanhado rápido sobre números reais. Só que os números reais tem uma coisa interessante, que ele é... Ele é todo completinho. Ele é cheio por inteiro, assim. Não tem pedaços. Você não tem nenhum pedaço do número real. Você pode enxergar abstratamente o número real como uma reta, né? Você traça uma reta e essa reta, ela não tem furo nenhum. Certo? Essa abstração pode ser transformada como uma reta. Certo? Mas, se você pensar, ele é tão juntinho, né? Ele é tão denso, não. Ele é tão completo que você não consegue imaginar. Não tem uma representação física para essa abstração, que é o número real. Porque você não pode imaginar ele como uma linha, por exemplo. Porque se você... Até um certo ponto, a matéria deixa de ser contínua, né? Você tem espaçamento entre as matérias. Então, não dá para imaginar uma coisa física como ser número real. Então, ela é uma coisa completinha, sem espaço nenhum entre seus elementos, né? Seus elementos estão todos juntinhos, certo? E para representar pedaços, né? Subconjuntos dessa reta, dessa coisa tão juntinha, a gente tem os intervalos, certo? Então, os intervalos vão representar subconjuntos desse conjunto. Então, vamos definir o que são intervalos, certo? Bem, sejam A e B números reais, com A menor que B. O intervalo é um subconjunto da forma, certo? Qual vai ser o intervalo? O intervalo é um subconjunto dessa forma. E esse a gente vai chamar de intervalo aberto B, que a gente vai representar dessa forma. Isso aqui vai significar os x reais, tal que x está compreendido entre A e B, ou seja, x é menor que A, ou x é maior que A e menor que B, certo? A gente também pode representar um subconjunto da reta, um intervalo dessa forma, que é o intervalo fechado em A e aberto em B, ou seja, dos x menores e iguais que A, ou dos x, desculpa, maiores e iguais que A e menores que B. A gente também pode representar agora o intervalo aberto em A e fechado em B, onde aqui x é maior que A e menor que B. Ou a gente pode representar também o intervalo fechado a B, onde x é maior que A e menor que B. Então, já percebeu aqui mais ou menos a sacada, a diferença entre parêntese e o cochete? O parêntese eu estou dizendo que eu quero os números reais que cheguem tão pertinho de A, mas que não seja A, e com o cochete eu estou dizendo que eu estou chegando perto do número A, incluindo também o número A, beleza? Então, parêntese, eu não quero o número, cochete, eu estou pegando esse número, certo? E aí no intervalo fechado eu estou pegando as extremidades do intervalo. E assim sucessivamente, e assim por diante, sucessivamente não, por diante a gente pode definir uma série de intervalos. Agora eu posso representar todos os números que são maiores estritos que A, dessa forma, né? E eu também posso olhar os números que são maiores ou iguais que A, dessa forma. Então, eu posso também olhar os números que são estritos menores que B, dessa forma. E eu posso olhar os números que são maiores, menores ou iguais que B, dessa forma. E como a reta também é um subconjunto dela mesma, mas a gente também pode representar ele como um intervalo da forma menos infinito ou mais infinito, certo? Esse menos, esse mais infinito e esse menos infinito, isso é só um símbolo para representar que esse número aqui, esse número X, ele está crescendo indeterminadamente, né? E esse aqui com menos infinito, ele é tão pequeno quanto eu queira, ele é infinitamente pequeno. Mas perceba que não tem como a gente botar aqui um cochete, botar um cochete aqui está errado, está dizendo que você está alcançando o infinito, né? Então, não tem como alcançar o infinito, não tem como alcançar o infinito, então, fica aberto. Beleza? Então, só para não passar batido, a gente vai ver alguns exemplos de intervalo, né? Então, esses conjuntos aqui são intervalos. Então, o intervalo aberto de 2 a 7, o intervalo fechado de raiz de 11 a 9, o intervalo aberto de π a 3π sobre 2, e o intervalo aberto de menos infinito até 2 elevado a 20, todos esses são intervalos, certo? Mas, para ser intervalo, tem que sustentar aquela hipótese lá de um ser menor que o outro. Então, 10, essa expressão aqui, ela não representa o intervalo, porque 10 não é menor que 7. Beleza? Uma coisa interessante de números reais também é o valor absoluto de um número real. Então, como é que a gente define o valor absoluto de um número real? Bem, se x é um número real, a gente define o módulo ou valor absoluto de um número, desse número x, por essas duas barrinhas desse x, que vai ser igual a quem? Ele vai ser o próprio x, se o x é maior ou igual que zero, e ele é o menos x, se x é menor ou igual que zero. Na verdade, era para ser o menor, mas eu não vou cortar o vídeo só porque eu botei o menor igual aqui, certo? Já vai incluindo nesses cortes que eu não vou fazer. Mas é que eu poderia botar só o menor. Beleza? Então, olha que interessante aqui. Esse valor absoluto de x, ele sempre vai ser um número maior ou igual que zero, né? Ele sempre vai transformar esse número x em um número positivo. Então, ele é meio que uma máquina de transformar números reais em negativos ou positivos, sempre em números positivos. Na verdade, de um ponto de vista geométrico, ele vê mais o número como sendo o quanto de unidade ele está distante do zero, certo? A gente vai ver melhor com os exemplos. Vamos ver com os exemplos aqui esse fato de ilustrar o quão ele está distante do zero, né? Porque, por exemplo, se você olhar o módulo de 3, claro, 3 é maior que zero, certo? Então, o módulo de 3, ele sai o próprio 3. Então, o módulo de 3 é 3. O módulo de menos 171, ele é 171. Por que ele é 171? Porque menos 171, ele é menor que zero. Então, para você tirar ele do módulo, você tem que considerar ele com sinal trocado. Então, você troca o sinal do menos, vira mais, então, fica menos 171. E, olha, ele olha esse valor absoluto como sendo só o quanto de unidade esse 171 está do zero, né? E o quão distante em unidades esse 171 está do zero? Está exatamente em 171 unidades, certo? Então, ele é geométicamente, ele é meio visto como a distância de um número, a distância que o número está em unidades do zero, né? Mas, em grosso modo, é uma máquina de informar, é uma máquina de transformar qualquer número real em um número real positivo. Beleza? Então, se você fez sucessivamente, vamos ver só uns exemplos aqui. Então, o valor absoluto de menos 3π sobre 2, ele vai ser 3π sobre 2 sem o sinal. E o módulo de zero, claro, ele é zero. Beleza? Porque o zero está nessa parte aqui de cima. Se tivesse lá de baixo também, o menos zero também é zero. Mas, aí, eu não vou editar o vídeo por causa que eu errei esse sinal aqui não. Mas, entenda que aqui é menor, certo? Beleza? Então, vamos continuar. Então, continuando, a gente já parte agora para o conceito de função, certo? De um modo informal, como é que a gente pode pensar em uma função? Bem, a gente pode pensar em uma função, antes de tratar do formalismo da definição, a gente pode imaginar ela como uma máquina de uma fábrica, né? Como assim uma máquina de uma fábrica? A gente pode pensar ela como se fosse uma coisa desse tipo aqui, né? E o que é que você precisa em uma máquina de uma fábrica para ela funcionar? Só a máquina sozinha, não dá para... Só a máquina você não tem fábrica, né? Então, não dá para fazer a máquina funcionar nem tudo funcionar. Isso vai ser parecido com o que a gente fez com função. Então, o que é que você precisa para uma máquina funcionar em uma indústria? Você precisa de matéria-prima, certo? A máquina e, consequentemente, você tem o produto que essa máquina gera, né? Então, você tem a matéria-prima que você põe na máquina, a máquina transforma essa matéria-prima no seu produto, beleza? Então, a grosso modo, a função pode ser pensada como isso aqui. Igual a máquina de pica-pau lá. Se você olhar a máquina de pica-pau, pica-pau... É, bem, quem for mais antigo vai saber o que é pica-pau e o que é a máquina que eu estou falando. Quem é mais novo, dá uma pesquisada aí, tarefa de casa já. Pica-pau, o que é que fazia na máquina? Ele trazia uma tora gigantesca de árvore, jogava dentro da máquina e a máquina fornecia um único cabo de vassoura, certo? Então, isso pode ser visto como uma função, né? Matéria-prima seria o tronco da árvore, A máquina fazer o tronco da árvore virar o produto, que é o cabo de vassoura, certo? Mas isso meio que informal, uma função funciona desse tipo. É uma máquina que você põe a matéria-prima e te dá o produto. Então, de um ponto de vista formal, agora passando por uma definição, Então, a função, como a gente viu, fazendo a analogia, ela é uma tripla, né? Então, precisa de três coisas. Então, você precisa de um A, B e F, onde esse A e B são conjuntos não vazios, e F é uma regra, agora é uma regra organizada, a máquina tem que ser organizada, é uma regra que associa a cada elemento de A um único elemento em B, certo? E aí, para a gente não ficar, considera a tripla função, a gente representa por uma função F dois pontos de A seta B. Então, eu vou ler isso aqui como F de A em B uma função, certo? Então, a função é uma relação que associa a cada elemento do conjunto A em um único elemento lá no conjunto B, beleza? A função lá de picar pau associava um tronco de madeira a um cabo de vassoura, né? Bem, então, só para não passar batido também, vamos ver com alguns diagramas, exemplos de funções e não funções, né? Bem, esse primeiro diagrama aqui, ele representa uma função, né? Você tem o conjunto A, você tem o conjunto B, você tem a relação entre A e B, né? Essa regra F. O que a regra faz? Ela associa A à bola, a asterisco, a quadrado, 3 à estrela, isso aqui é uma estrela, já está vendo bem a minha limitação gráfica aqui das coisas, e associa o I de dupla sertaneja ao sifão aqui do dinheiro, beleza? Então, isso é uma função, por quê? Porque cada elemento daqui está associado a um único elemento aqui no conjunto B, beleza? O outro exemplo aqui também é função, né? Por que também é função? Porque cada elemento aqui está associado a um único elemento aqui em B. No caso, todo mundo está indo à bola, mas o I está associado a unicamente à bola. Desculpa, o asterisco está associado unicamente à bola, e o A está associado unicamente à bola. Perceba que ainda tem uma sobra de material aqui, ó. A função aplica sua regra e sobra, né? Essa aqui fica mais próxima da máquina lá do pica-pau, porque isso aqui é como se fosse o tronco de árvore, você joga na máquina, e a máquina joga, dá um cabo de vassoura e sobra isso tudo aqui de madeira, né? O resto da madeira sobrando, te joga fora, certo? Então, não precisa todo mundo estar associado aqui, só precisa que todo mundo aqui esteja associado a um único lá, beleza? Então, isso também é função. O que não é função é uma relação como essa. Por que uma relação como essa não é função? Porque cada elemento não tem que estar associado, então aqui já tem um elemento que não está sendo associado. Cada elemento de A tem que estar associado, esse aqui não está associado, então isso aqui deixa de ser função. E essa daqui também não é função, por quê? Bem, primeiro todo elemento está associado, beleza, então cada elemento está associado. O que falha é que cada elemento não está associado a um único. Esse asterisco está associado a 2, está associado a quadrado e está associado a estrela, beleza? Então, só um diagrama rapidinho aqui para não passar em branco sobre o exemplo de função. Bem, e esses conjuntos A e B, a gente tem algum nome certinho para esse conjunto A e B, certo? Então, vamos dar uma nomenclatura e sair da parte de matéria-prima e produto e entrar em uma parte mais formal e definir quem são o nome desses conjuntos A e B. Bem, esse conjunto A, que você está tomando sua matéria-prima, ele é chamado de domínio da função, certo? E o que é esse conjunto A? Bem, esse conjunto A é tudo que você pode pôr na regra e não dá problema, né? Então, esse conjunto A é o domínio, ou seja, é a matéria-prima que você vai botar na máquina sem a máquina quebrar, certo? Então, esse domínio é essa parte, né? Tudo que você pode colocar na máquina sem causar problema nenhum na máquina, sem quebrar a máquina. Então, todo esse conjunto A a gente chama de domínio, certo? O conjunto B a gente chama de contradomínio, certo? Então, todo aquele conjunto B lá é o contradomínio. Bem, então, no contradomínio lá, da máquina, no contradomínio lá, vai sobrar tanto a parte que virou produto, como a parte também do descarte da máquina, né? Então, vai sobrar alguma coisa. Então, tanto o produto quanto o que sobrou a gente chama de contradomínio, certo? Agora, o produto especificamente, ou seja, o conjunto IM de F, ou seja, dos Y em B, tal que esse Y, de fato, ele é um F de alguém que veio de A, né? Ele é um F de X, esse conjunto a gente chama de imagem, né? Então, perceba que essa imagem é um conjunto do contradomínio, mas a imagem é especificamente só o produto daquela máquina, né? Por exemplo, fazendo a mesma analogia lá da máquina do pica-pau, o domínio seria o tronco da árvore, e você coloca o tronco na máquina, a máquina te dá um cabo de vassoura, e esse um cabo de vassoura, esse único cabo de vassoura é a imagem. E o que seria o contradomínio? Seria esse cabo de vassoura juntamente com todo o resto do tronco da árvore que se perdeu, né? Todo o resto da árvore que foi triturado para virar um único cabo de vassoura, né? Então, todo o pó de serra que for o resto dos fiapos de pau é contradomínio, e o cabo de vassoura especificamente, que foi o produto final, ele é a imagem, certo? Então, a imagem é, de fato, os caras que são f de alguém, né? Então, são y igual a f de x, tal que esse x veio lá do a. Beleza? Uma observação importante. Nem sempre eu vou estar escrevendo... Sim, desculpa. Primeira coisa, a primeira observação é que, como a gente está falando aqui do conjunto de números reais, mas todas as funções aqui vão ter domínio e contradomínio real, né? Eu não vou fazer aquela parte mais embasada de função e olhar para a função como conjunto, tal, aquilo, tudo, não. Tudo aqui, domínio e contradomínio, vão ser sobre o conjunto dos números reais, certo? E nem sempre também eu vou estar escrevendo a função f, dizendo quem é o contradomínio e quem é o domínio, certo? Então, muitas vezes eu vou escrever f como sendo só pela lei de formação, né? Pela regra f. E quando eu for escrever a função só pela regra, eu já estou entendendo ali, está subentendendo, está subentendido que o domínio e o contradomínio são os maiores conjuntos, de modo que essa regra f esteja bem definida, né? Então, estou no contradomínio, não estou botando qualquer... no domínio, não estou botando qualquer número real. Então, já estou imaginando que eu estou botando os números reais, só que fazem a regra ter sentido, certo? Então, como alguns exemplos, vamos ver qual o domínio e imagem de algumas funções aqui. Então, vamos pegar primeiro essa função aqui, f de x igual a x, ou seja, a máquina que pega qualquer número real e associa a ele mesmo, certo? Então, quem é o domínio dessa função? Bem, o domínio é qualquer número que eu possa pôr nessa regra e que não haja problema, né? Ou seja, eu posso pegar... fazer o f de um número negativo, de um número positivo, de um zero, de qualquer coisa? Claro que eu posso, né? Eu só estou considerando, pegando o número real e considerando ele mesmo. Então, o domínio dessa função é todo o número, todo o conjunto dos números reais. E, consequentemente, a imagem, né? Se eu estou pegando o número real e considerando ele mesmo, então, a imagem também é todos os números reais. Bem, se a gente pegar agora f de x, mudar um pouco a regra e pegar f de x como sendo x quadrado, o que é que acontece? Bem, o domínio dessa função continua sendo todos os números reais, né? Porque qualquer número real eu posso elevar ao quadrado sem ter problema nenhum. Então, o domínio fica todo o número real, só que agora a imagem dessa função vai ser só os reais positivos, né? Ou seja, vai do zero até o mais infinito. Então, é qualquer número maior ou igual que zero. Por quê? Porque o quadrado de qualquer número é sempre um número maior ou igual que zero. Beleza? Vamos dar uma melhoradinha agora? Vamos ver essa função. Bem, pega a máquina agora, essa função é 1 sobre x. Bem, quem é o domínio dessa função? Bem, se você perceber aqui, eu estou pondo x em um denominador. Então, só existe uma restrição para essa regra, é que esse x não possa ser zero. Certo? Então, o domínio dessa função é só os números reais diferentes de zero. Porque se um número real for zero, vai quebrar essa função. E o domínio é só os números que eu posso pôr aí e não quebrar essa função. Beleza? E a imagem? Bem, a imagem também é todo número real, não nulo, né? Porque qualquer fração, você só... Desculpa, você só não consegue representar aqui o zero, né? Não tem nenhum número que você põe aqui para que o resultado dessa fração aqui seja zero. Beleza? E, por último aqui, vamos olhar quem é o domínio e o contradomínio dessa função. Bem, se você olhar aqui, essa regra está envolvendo uma raiz de x² menos 4. Então, qual é a restrição de uma raiz, né? O que quebraria a máquina se eu estivesse calculando a raiz de um número real? É que esse número aqui de dentro fosse um número negativo. Certo? Então, os números que vão fazer sentido a essa expressão vão ser os números menores ou iguais a 2 ou maiores ou iguais a 2, né? Que é justamente que é onde daria... Daria... Daria sempre positivo essa coisa aqui, né? Se tiver entre menos 2 e 2 aberto, então isso daria problema que o resultado aqui daria um número menor que zero. Certo? E a imagem disso aqui, bem, a raiz quadrada, ela só te fornece números reais positivos, né? E positivos incluindo zero aqui, ou uma representação diferente para esse conjunto aqui. Incluindo zero, porque se você substituir x igual a 2 ou menos 2, isso aqui dá zero. E daí para frente vai dando sempre maior que zero e a raiz de coisa, raiz de qualquer número, é um número maior ou igual que zero. Beleza? E dando continuidade aqui, a gente pode definir um conjunto interessante, que quando você tem na presença de uma função, é definir o gráfico de uma função x, né? Então, se o gráfico de uma função real é um conjunto dessa forma, que eu vou chamar gráfico de f, é um conjunto dos pontos x, f de x, né? Então, se eu estou pegando os pontos x e a imagem desses pontos, colecionando esses pontos que estão no R2, onde esse x está no domínio da função, claro, né? Então, o gráfico de x é o desenho que essa função, que essa regra faz no conjunto, no plano cartesiano, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a função f de x igual a x, ela tem o desenho de uma reta. E a função f de x igual a x quadrado, ele tem o desenho de uma parábola, né? E aqui você está pegando, você tem cada x aqui, vai e associa a um f de x aqui, beleza? Então, esse é um ponto que está aqui em cima do gráfico, certo? Bem, isso é só para não passar em branco, a gente vai se ocupar bem mais daqui para frente com... Só está definindo esses conjuntos, para não passar em branco, tem uns exemplos, mas a gente vai se ocupar bem mais com esses gráficos da função mais para frente. Uma coisa também interessante com relação à função é o zero de uma função, né? Como é que a gente vai definir o zero de uma função? Seja f uma função e um x zero ponto no domínio. Diremos que se x zero é um zero da função, se f de x zero for igual a zero, ou seja, é o valor para qual a regra vai ser igual a zero, né? A regra te dá o número zero, isso é um zero da função. Então, vamos a alguns exemplos. Bem, note que x zero igual a zero é um zero, tanto para a função f de x igual a x, como para a função f de x igual a x quadrado. E se você olhar, x zero igual a menos 2 e x zero igual a 2 são zeros da função f de x igual a raiz de x2 menos 4, né? Porque se você substituir aqui tanto por 2 quanto menos 2, o resultado disso aqui vai ser zero. Agora, observe que a função f de x igual a 1 sobre x não possui zero, né? Não tem número que você substitua aqui e que tenha zero, né? Que o resultado disso aqui é zero, certo? Então, perceba que uma função, ela pode ter zero, pode ter um zero, um único zero. Ela pode ter mais do que um zero, mas ela também não, ela pode ter nenhum zero, né? Não pode zerar em nenhum canto, certo? Então, essa coisa do zero da função não é uma coisa exclusiva. Vai depender da regra da formação dessa função, né? A gente pode ter alguns zeros, infinitos zeros, nenhum zero. A gente vai ver ao longo do curso que isso é bem maleável. Mas uma coisa interessante é que esse zero, né? O zero da função, ele diz exatamente onde o gráfico vai encostar no eixo y, né? O valor desse x zero, né? Esse x zero é um zero. O valor desse x zero, ele vai te dar o ponto onde a função vai encostar no eixo y, certo? Então, para a construção de gráfico, isso vai ser essencial. Saber onde ele encosta no eixo x é essencial. Eu falei eixo y alguma vez, se falei, desculpa. Mas ele vai te dizer exatamente onde ele encosta o eixo x, certo? Então, no valor desse x zero, ele vai dizer exatamente onde encosta o eixo x. E isso vai ser essencial daqui para frente. Vocês vão ver que a gente vai fazer alguns exemplos. Nas próximas aulas, eu vou fazer o exemplo de construção de gráfico. E vai ocupar bastante tempo da gente. E com relação à função, a gente consegue classificar também uma função. Como é que a gente classifica uma função? Bem, a gente pode dizer que uma função é crescente. Quando? Quando é que se for uma função é crescente? Bem, sempre que f de x1 for menor do que f de x1, para qualquer x, x1, x2 em A, com x1 menor que x2. Ou seja, uma função é crescente quando ela mantém o sinal dos elementos do domínio. Ou seja, x1 menor que x2, então, isso dá... A máquina vai e transforma e faz a transformação nos seus elementos, mas continua um menor que o outro. E uma função é decrescente quando acontece o inverso. Ou seja, ela troca o sinal dos elementos do domínio. Então, sempre que f de x1 for maior que x2, para ator de x1, x2 em A, tais que x1 é menor que x2. Beleza? Então, se ela troca o sinal dos elementos do domínio, quando você aplica a regra, então, essa função é decrescente. Bem, a gente vai dizer que ela é não decrescente quando ela mantém o sinal da desigualdade, só que com menor ou igual, né? Você tem x1 menor ou igual que x2, então, f de x1 é menor ou igual, né? Porque pode ser que algum pedaço ali, ela seja constante, né? A gente vai ver também, exemplo de funções, que vai ter em algum pedaço ali que a função seja constante, depois volta a crescer, coisa do tipo. Então, a gente chama de não crescente, né? Aqui, a gente crescente porque ela sempre cresce. Aqui, não crescente, que pode ter algum pedaço que ela fique meio que parada ou não, né? E, mesmo de forma inteiramente análoga, a gente define a função não decrescente dessa forma. Beleza? Exemplo, só para não passar em branco da mesma forma, f de x é uma função crescente, né? E aí, a gente pode ver até pelo gráfico dela que, realmente, ela é uma função crescente, certo? Então, cada x aqui, ó, se um x está um pouquinho à frente do outro, então, o f dele vai estar um pouquinho acima do outro, né? A mesma coisa aqui para trás. Se lembra que o crescimento, o sentido do crescimento do eixo x é da esquerda para a direita, certo? Então, mais um outro exemplo, é que se você troca essa regra por um menos na frente, então, o menos x, desculpa, ele é uma função decrescente. Beleza? Composição de função. Então, a gente vai falar agora de uma operação interessante, que é a composição de função. Como é que a gente vai fazer a composição de duas funções, né? Então, seja f de a em r e b e g de b em r, duas funções, tais que, atentar para isso, a imagem de f esteja contida em b, certo? Se você pegar duas funções desse tipo, então, é possível definir uma nova função, que a gente vai chamar de função composta, e vai denotar ela por g bola f, e essa função, ela é definida da seguinte forma. Quem é g bola f de x? Ela é g aplicada em f de x. Então, ou seja, quando eu olhar para a regra de g, no lugar da variável de g, eu vou pôr toda a expressão, toda a regra do f de x, beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, considera essas duas funções, né? f de x igual a 2x menos 4, e g de x igual a x quadrado mais 2, certo? Note que f composto com g de x, o que é f composto com g de x? Pela definição aqui, a gente vai pegar f, e no lugar da variável de f, a gente vai substituir por todo a regra de g, certo? Então, vai ser 2vx, só que no lugar de x vai entrar a regra de g, então, é x quadrado mais 2 menos 4. E aí, dando uma arrumada nessa expressão, a gente fica com x quadrado mais 2, beleza? De forma inteiramente análoga, a gente pode definir o g composto com f, que vai ser, no lugar da variável de g, a gente vai colocar toda a regra de f. Então, g é x quadrado mais 2, então, vai entrar no x quadrado, vai ficar 2x menos 4 ao quadrado mais 2, e aí, dando uma arrumada, chega a essa expressão aqui. Beleza? Mas, tome cuidado, certo? Você tem que tomar cuidado, porque tem uma regra, tem uma regra estrita aqui, né? Tem uma condição, regra não, tem uma condição estrita aqui, para que a composição aconteça. É que a imagem esteja contida no... A imagem de uma esteja contida no domínio da outra, para poder fazer sentido. Possa ser que essa composição não faça sentido. Porque, por exemplo, considere agora essa função h de x, como sendo raiz de x. Note que, se a gente fizer a composta de f com h, não tem problema, né? Porque você vai pegar f, e no lugar da variável x de f, você vai substituir por toda a função h. Então, vai ficar 2 raiz de x menos 4. Beleza? E o domínio desta aqui continua tranquilo, porque o domínio desta aqui são os reais positivos, que está contido na imagem desta aqui, né? Que está contido na imagem de f. Agora, só que a composta h com f, ela não está bem definida. Por que não está bem definida? Porque quando você fizer a composta aqui, você teria que tirar esse x, e botar a variável, e botar toda a regra 2x mais 4. Bem, mas só que a regra 2x mais 4, ela não é sempre positiva, né? Ela não é sempre positiva. Vai ter uma parte positiva e tem uma parte negativa. Então, a imagem desta 2x mais f, ela não está contida no domínio disto daqui, né? Porque a imagem disto é tudo real, o domínio deste aqui só são os reais positivos. Então, tem problema em fazer esta composição. Então, tomar cuidado, a composição nem sempre está bem definida. Não é sempre que você vai poder fazer a composição. Então, sempre tem que estar atento que a imagem de uma tem que estar contida no domínio da outra, certo? E função inversa, a gente também pode falar função inversa, porque dá para dar uma classificada a mais também com uma função com respeito à injetividade, sobrejetividade e bijetividade. Então, se a f é uma função, a gente vai dizer que uma função, desculpa, que uma função é injetora, se dados x, y em A, com x diferente de y, então, o f de x é diferente do f, ou f de x1 é diferente do f de x2. Ou seja, caras diferentes têm imagens diferentes. Em alguns livros, chamam essa função de injetora, em vez de chamar de injetora, chamam um para um, porque caras diferentes estão associadas a elementos diferentes. Então, está só uma associação um para um, certo? Então, essas funções são chamadas de funções de injetoras. A gente pode classificar também uma função como sendo sobrejetora. Quando é que uma função é sobrejetora? Quando a imagem coincide com o contradomínio, ou seja, quando aquela máquina é perfeitinha, toda matéria-prima é sempre transformada em produto, não sobra nada, tudo ali dá bem direitinho, que não é o caso da máquina do pica-pau. O pica-pau bota um tronco e sai um único cabo de vassoura. Então, a máquina da fábrica do pica-pau não é sobrejetiva, certo? Sobrejetiva, contradomínio igual a imagem, então, não tem desperdício. Todo mundo ali está associado, certo? E 3, a gente vai chamar de função bijetora, se ela é simplesmente injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, de novo, para não passar em branco, vamos a alguns exemplos. A gente tem primeiro essa função, g, que vai dos números reais, dos números reais positivos, dada por g de x igual a x quadrado. Essa função é sobrejetora. Por que essa função é sobrejetora? Bem, porque todo número real positivo é quadrado de alguém. Então, a imagem está coincidindo com o contradomínio. Por exemplo, você pega 9, 9 é o quadrado de quem? Bem, 9 é o quadrado de 3 e 9 também é o quadrado de menos 3. Então, tem alguém que vai nele. Na verdade, tem mais do que alguém. Tem alguém que vão nele. E, de imediato, essa coisa de ter alguém que vai nele já garante que ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Justamente porque a gente pode usar como contra-exemplo o próprio 9. Porque se você olhar, o menos 3 e o 3, eles são elementos diferentes. são mais a imagem deles é 9, que é igual. Então, elementos diferentes estão indo no mesmo cara. Então, não estão fazendo imagens diferentes. Então, essa função não é injetora. Como segundo exemplo, a gente tem a função g dos reais positivos em r, dado pela mesma regra, x ao quadrado. e essa função é injetora, mas não é sobrejetora. Então, perceba bem aqui. A gente só mudou o domínio aqui e já transformou essa função que era sobrejetora em uma injetora, mas agora que não é sobrejetora. Então, domínio e contradomínio fazem toda a diferença. Por isso que a função é uma terna, uma tripla. Você precisa de três coisas para ter função. Então, você botando aí essa função, você torna essa função que tem a mesma regra, injetora, porque todo elemento agora, como eu estou pegando só os reais positivos, todo elemento vai estar associado a um único elemento real. E não vai ser mais sobrejetora, porque a imagem disso aqui é só reais positivos, mas o contradomínio é todo reais. Então, ela ganha injetividade, mas perde a sobrejetividade, certo? E uma função que é objetora é só f de x igual a x de r em r para qualquer número real. Essa função é objetora. Bem, e antes de passar, de fato, para definir a função inversa, vamos dar um nome a essa função que a gente já pegou um bocado de vez que faz f de x igual a x, certo? Seja ser um conjunto não vazio, a função id de c em c definida por id de x igual a x é chamada de função identidade, certo? Então, aquela função f de x igual a x eu vou, daqui por diante, quase que sempre chamar ela de função identidade. Beleza? Então, aquela f de x igual a x é uma função identidade, certo? Então, seja f uma função objetora, então, pega f uma função, uma objeção. Bem, se f é uma função objetora, então, existe um g que vai agora de b em a tal que a composta de g com f dá a função identidade para todo x em a e a composta de f com g ela dá a função identidade para todo y em b, certo? Então, o que é a função inversa? Dado uma função, dado uma objeção, não uma função qualquer, o que é uma função inversa? Bem, uma função inversa é uma outra função que quando eu faço a composição tanto pela esquerda quanto pela direita, o resultado dessa composição é a função identidade. Beleza? Aí, essa função é chamada de função inversa e a gente vai usar a notação em vez de g a gente vai chamar essa de f a menos 1. Então, a função inversa de uma objeção de uma objeção f é chamada de f a menos 1. Bem, é claro que dá para mostrar também e como eu falei eu não vou me atentar a mostrar isso que se f é uma objeção a função inversa dela também é uma objeção e que a função inversa da inversa é a própria função f, certo? Então, tem todas essas coisas aqui atreladas com a observação que é possível demonstração tudo isso é possível demonstração mas como é um curso de cálculo eu já falei a gente não vai ficar atento a demonstrar isso. Beleza? Então, para não passar em branco de novo vamos ver uns exemplos, certo? Então, considere a função f do intervalo 0,5 no intervalo 0,3 definida por f de x igual a x quadrado certo? Note que essa função a inversa dessa função é uma função que vai de... Bem, isso é uma objeção tranquilo é injetiva é subjetiva e a inversa dela é uma função que vai de 0,3 e 0,5 dada por f a menos 1 de y é simplesmente a raiz de y e isso está bem definido porque o domínio aqui está sendo maior igual que 0 Beleza? Então, faz sentido você calcular a raiz de y e elas são inversas mesmo de fato Por que elas são inversas de fato? Porque se você fizer a composição dessa f a menos 1 com f de x é você pegar o f a menos 1 aqui e você tira a indeterminada dele e põe a regra f de x então, vai ficar a raiz de x ao quadrado que o resultado é x certo? Porque os dois são maiores que 0 então, não precisa ter o valor absoluto de x e por outro lado quando você fizer a composta desses dois quando fizer f com f a menos 1 em y então, você está pegando a regra aqui de x trocando a variável x por toda a regra de y então, vai ficar a raiz de y ao quadrado que vai dar y certo? Então, esses são os exemplos para a gente dizer de novo para não passar batido e esse com isso eu concluo essa aula 1 que dava com relação a função então, as próximas aulas a gente vai como eu falei eu acho que talvez até a aula 3 a gente vai falar mais dessa matemática elementar mas coisa bem superficial só para a gente preparar o terreno e começar de fato a falar de cálculo certo? Então, com isso eu encerro a aula fiquem todos bem e até a próxima pessoal valeu o que é isso? o que é isso? E aí